Marcelinho recebe, rapidinho o lançamento na frente. Leva a vantagem, Mirandinha partiu na velocidade, tem o Wagner, Corneu Souza pelo meio, Veloso deixou passar! Não chegou o jogador do Corinthians. Leva a vantagem, Luizão, tem Marquinhos, recebe de volta, ele é rápido, vai pra cima do Henrique, olha o Palmeiras chegando, a inversão pra Rincón, linha de fundo, tenta lhe calcanhar o contato com o Djalmin e fica com o escanteio. Marquinhos, com muita bisbite. A jogada da ultrapassagem com o Wagner, Luizão prendeu, bateu pro gol, Ronaldo cai pra fazer a defesa de novo. Marcelinho, arrisca, bateu de longe! Valdi, Veloso já tinha ido! Lindo chute do Marcelinho! André, acordou de vez a torcida do Corinthians, aí o Souza, não houve nada, foi na bola. Paulinho não fez, e o Viola tá fora do jogo. Os dois artilheiros não mexem na sua contagem nesta rodada do Campeonato Paulista. Aí o André, ótimo lançamento, posição legal, lá vem Mirandinha, tocou pra dor e Zé de passar sufoco de novo o Palmeiras. Wagner por baixo. Aí o Marcelinho, recebe de volta na tabela. Cruzamento na perna esquerda que não é o bom, ou não é a boa. Chega o Souza, e o Epifânio vai marcar o pênalti! O juiz demorou um pouco pra marcar o pênalti, por isso a irritação, especialmente do Galeano, que acho que foi a impressão dos jogadores do Corinthians. Marcelinho ajeita pra cobrança, aos 20, vamos a 21 minutos, pode chegar ao gol de número 99. Marcelinho contra Veloso, partiu, pé direito, bateu! Gol! É do Corinthians! Gol! 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 Marcelinho, número 7, aos 21 do primeiro tempo, um para o Corinthians, zero para o Palmeiras, Veloso do lado, bola do outro, Marcelinho... Cruzamento para o Sousa, o Veloso pediu marcação, pediu para o Denimara para partir para cima do Sousa, vai passando o André, tem chance de cruzamento, jogou para ele! E o Marcelinho está afim de fazer o centésimo, mergulhou... Pênalti daí, para o time do Palmeiras, Marquinhos e Djalminha, vamos ver quem parte para a cobrança... Partiu Djalma, pé na esquerda, bateu forte... Gol! Souza, o toque de calcanhar para o Donizete, falhou no primeiro lance do Aguinaldo, Donizete levou vantagem, batou... É do Corinthians! Um golaço de Donizete aos 3 e 30 do segundo tempo, a falha do Aguinaldo no início da jogada, e depois o Donizete fazendo a finta de novo, batendo cruzado, meteu no ângulo e saiu para o abraço... O Marcelinho ajeitando outra vez para a cobrança... Henrique está na área, o zagueiro número 15, outra vez ele insiste na cobrança curta com o Souza... Aí Marcelinho, bate cruzado, Leandro faz o corte por baixo, a sobra do próprio Marcelo... Outro toque de calcanhar... Lá vem o Corinthians, Mirandinha, botou na frente, Aguinaldo, se atrapalha, leva vantagem, Mirandinha bateu, na praga ele vai fazer, bateu... Gol! É do Corinthians! Mirandinha, aos 8 minutos do segundo tempo, a bola passou entre as pernas do Wagner, ele tocou, ela foi na trave, caprichosamente, voltou para o Mirandinha, deu um tapa na bola e saiu para o abraço... Bola passa pelo Rincón, é chegando para o Júnior, Luizão para Rincón, toque rapidinho para ele, Nilson botou na frente, bateu forte, Ronaldo chegou, ela pegou na rede pelo lado de fora... Técnica, experiência, competência, vai o Palmeiras para cima, muitas vezes por 3 a 1, Rincón... Fez o toque, a chance, Ronaldo salva o gol do Luizão, insiste o Luizão, bateu para fora... Teve tudo, tudo, olha a discussão do Luizão com o Djalminha, um grito... Júnior, briga por ela, chega o Rodrigo, faz o corte, já está recuperado o Fábio Augusto... Já passamos aí nos 26 minutos neste segundo tempo... 3 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras, Mirandinha... Sempre com velocidade, cai aqui agora pela direita, vai para cima do Wagner... A enfiada de bola, boa para o Luizão, essa chance de jogar... Gol... É do Corinthians! Donizete de novo, estabelece a goleada, a corintena para cima do Palmeiras... Ele, Mirandinha, Souza, Marcelinho... Que chocolate do Corinthians para cima do Palmeiras... 4 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras, toca daqui, recebe ali... Pega na frente, mete para o gol, sai para o abraço com direito... A coreografia, a brincadeira, tudo... 4 a 1, Corinthians... Talvez o mais otimista dos corintianos não esperasse por um resultado desse... 4 a 1, Corinthians em cima do Invicto Palmeiras... Que é valente, vai a luta... Luizão serviu de zagueiro ali, evitando a bola que vinha para o gol do Ronaldo... Insiste o Palmeiras... Marquinhos pinta o corte por baixo... No momento do gol, Marcelinho tomou cartão amarelo... Que veio tomar água aqui, junto ao reserva... Aí o Wagner... O recuo ali atrás para o Veloso... O resultado que foge ao padrão do Clássico... É aquilo que se esperava, talvez, do jogo, Falcão... É, nós dizíamos que não tinha nenhum favorito no início... Mas o Corinthians está fazendo uma atuação perfeita... Tem muita velocidade... Marcelinho e Souza se posicionam bem... Sai no contra-ataque... Tem na frente do Donizete e Mirandinha... Jogadores extremamente velozes... E o futebol moderno, se você tiver velocidade... Está com meio caminho a andar... Aí o Corinthians... Palmeiras tenta... Avança todo o seu meio campo... Todo o seu time... E o Corinthians tem sempre essa liberdade aí para o contra-ataque... Está aí o Marcelinho... 4 a 1, Corinthians... 2 de Donizete... 1 de Marcelinho... Onde Mirandinha... Lá vem Donizete... Olha a chance do quinto... Agora a batida para o gol... GOOOOOOOL!!! É... Do Corinthians! Impossível, Donizete... Impossível, Donizete... Impossível, Corinthians... 3 vezes Donizete com o Mirandinha e Marcelinho... Vai... 5... 5 para o Corinthians... 1 para o Palmeiras... No Morumbi... Isso aos... Agora aos 29 minutos... Desse segundo tempo... Ficava a dúvida se existiu ou não o impedimento... A câmera do impedimento tira a dúvida para você... Não existiu impedimento... Palmeiras vai à luta... Quero o segundo gol... Briga por ele... Ronaldo faz a defesa... O que que ele fala para o time? Bem... Ele já tirou o Galiano no intervalo... Porque ele discutia com o Galiano... No momento do Galiano... Tempo... Vai lá... Tá vendo que ele tem de novo... Não dá tempo... A bola na tira para o gol... Veloso pega... Vê se agora dá... Cheio de novo... Já já o time do Palmeiras... Como é? É... Vai entrar... Júnior segundo... Camisa 18... No lugar de... Olha o cruzamento... A chance... É 17... Gilmar em campo... Saiu o Silvinho... Aí o Jalminha... Que fez o único... Gol na Cobra... Sendo uma falta... Marquinho... Que bate bem pelo gol... Pé direito... Bateu forte... GOOOOOOOL!!! O lançamento... A tentativa do Edmilson... Chega o Gilmar para fazer o domínio... Grande atuação do Corinthians... Marcelinho e Souza desequilibraram... Conseguiram meter muito bem as bolas para o jogador Donizete... Aqui para o jogador Mirandinha... Não se consegue falar... Vai lá Galvão... Já vem Túlio... Quero ser o pé esquerdo... Bateu pelo... Júnior pegou...